Quando eu decidi abrir uma escola de dança, a minha intenção era ter um lugar único em Porto Alegre, que fosse um enfoque em adultos, a partir de 30 anos, que tivesse um acolhimento para eles, um lugar pensado no bem-estar deles, um café, um abraço de recepção, que tivesse tudo o que uma mulher que quer dançar e que quer receber um serviço premium precisa. Eu acho que uma das coisas que a gente não compra e que a gente não monta, isso nasce com o andar do negócio, é a energia dele. E eu acho que isso a gente conquistou ao longo dos anos no Espaço de Dança, um lugar de energia única, de vida, de alegria, de amizade. Posso dizer que eu já nasci dançando, né? Primeiro me dediquei, aprendi muito, e aí logo aos 17 anos comecei a trabalhar com dança. A dança me traz muitas coisas boas, deixa a gente livre, solta, feliz, da aula me completa. Meu nome é Isabela Drago, mais conhecida como Beba, e eu sou uma das idealizadoras do Espaço de Dança. Meu nome é Denise Câncaro, e eu sou uma das idealizadoras do nosso Espaço de Dança. Permita-se esse momento de alegria. Vem para o Espaço de Dança, vem dançar com a gente e ser muito mais feliz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí